E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing da Saraiva, daquele torra-torra louco da Saraiva. E os filmes chegaram pessoal, então vamos ver se vieram todos, inclusive os de graça. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, não precisa nem parar o vídeo. Dá uma subidinha na tela, clique no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca, refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Então meus pedidos chegaram e pelo tamanho das embalagens, Eu acredito que vieram todos, os que eu paguei e no caso os que eu recebi de graça. Eu vou pegar a tesoura e vou abrir junto para ver se realmente... Todo mundo está recebendo, eu tenho acompanhado as postagens do pessoal que também comprou. Acredito que foi no dia 30 de junho que aconteceu, não sei se foi um bug no sistema do site Ou se era uma promoção relâmpago mesmo. Então o pessoal conseguiu comprar muitos Steelbooks. Eu, infelizmente, não consegui comprar nenhum Steelbook, porque eles já estavam esgotados também por esse preço. Mas valeu a pena comprar os DVDs, eu já vi que já chegaram. Eu fiz dois pedidos para poder ter essa vantagem dos filmes de graça. Eu tentei fazer 10, ao mesmo tempo ele não aceitou. Então eu brinquei, brinquei e consegui fazer em duas partes. O primeiro deles, Criaturas ao Ataque. Eu não vi esse filme ainda, eu também tenho os outros filmes da série das criaturas. E agora eu comprei esse daqui. Vou até ver a luz aqui para ver se dá uma iluminada aqui para vocês verem. Criaturas ao Ataque. Seguindo aqui, Entre Facas e Segredos, pessoal. Esse filme é muito bom, eu consegui assistir inclusive no cinema. Na época que existia cinema, né? Triste. E foi lançado apenas em DVD e eu comprei na Saraiva. O outro foi esse box aqui, pessoal. A trilogia Às Vezes Eles Voltam, de Stephen King, lançado pelo selo Dark Flicks e One Movies. Esse aqui eu não conheço, eu confesso a vocês que eu nunca vi os filmes do Às Vezes Eles Voltam. Então eu já tenho aqui o box com os três filmes nessa edição muito especial. Também comprei de Stephen King, dessa mesma coleção, Trocas Macabras, que eu tinha apenas no formato VHS. E agora foi disponibilizado também pelos mesmos selos, Dark Flicks. A versão em DVD nessa edição maravilhosa, até o volume 4. E esse aqui é o volume 8. Aqui na lateral tem as marcações. Deixa eu tentar botar mais luz aqui. Aqui nas laterais tem o numerozinho da coleção. Seguindo mais Stephen King, eu consegui o Eclipse Total. Olha só, pessoal, o preço que estava marcado. Veio o preço ainda da Saraiva original, R$ 54,90. Então, nossa, só essa compra que foi esse preço. Então valeu super a pena, Stephen King. E esse aqui vem com a trilha sonora, inclusive, aquela edição caprichada da Dark Flicks. Esse aqui é o volume 3. E aqui eu vou mostrar para vocês a notinha fiscal, que está aqui, da Saraiva. E aqui os preços vieram os preços integralmente, pessoal. Nossa, vieram os preços mesmo. Mas eu vou colocar aqui na tela o valor total do pedido, desse pedido e do próximo. Esse aqui, como vocês podem ver, eu acho que estou colocando aqui, são os preços de etiqueta mesmo. Veio aqui na nota, estranho. Ah, é, não veio não, tem os descontos aqui, pessoal. Aqui, olhando aqui, tem o valor unitário e os descontos. Exatamente, é. Deu R$ 46,90, como vocês podem ver aqui na última coluna. Deu R$ 46,90, ou seja, mais barato do que comprar um só. Então, esses aqui foram os primeiros, esse pedido aqui de 5. E agora vamos fazer o unboxing, né, o unpacking do segundo aqui, do segundo pedido para ver. Claro, pelo jeito vieram todos. Eles mandaram nesse plástico bolha aqui dentro. O pessoal às vezes reclama quando vem steelbook dessa forma. Mas aqui, como eu não consegui nenhum steelbook, não tem muito problema. Aqui vieram 5 filmes certinhos. Vou mostrar aqui para vocês, de um jeito rápido aqui, os filmes. Star Wars, esse aqui eu consegui, com a ascensão de Skywalker, eu consegui em Blu-ray. Blu-ray tradicional, não tem versão 3D, não tem nada, é esse. Mas tem alguns extras. Tá valendo. Seguindo Star Wars, eu consegui esse duplo, pessoal. Esse aqui é bem que nem tinha visto. Esse aqui é duplo, os últimos Jedi duplo. Que vem os extras, um monte de informação. Seguindo aqui, crimes cibernéticos. Também não conheço esse filme. Tô comprando aqui na sorte, da Fox Filmes. Já que é de graça, né, pessoal? Se for ruim, não vai ser prejuízo nenhum. Crimes cibernéticos. Caso você tenha visto, coloque aqui nos comentários. Para ver se vale a pena. E mais um da coleção do Stephen King. O Voo Noturno, que inclui também a trilha sonora do filme. Vem nessa edição caprichada, com a luva. Com o selo Dark Flix, pessoal. É o seu volume 2 da coleção. E aqui, finalizando, o DVD, o Blu-ray do Shazam. Que eu tinha conseguido até numa promoção. Não me lembro se foi da Saraiva dos Americanos. A versão em DVD. E agora temos aqui a versão em Blu-ray, claro. Aqui também vieram alguns extras. E finalizando aqui, a matinha fiscal, pessoal. O mesmo esquema. O valor unitário, o valor de desconto e o valor total ali. Não sei se dá para ver. Caso não der, eu coloco aqui para vocês verem melhor. Então saiu todos esses daqui por R$53,90. R$53,90, pessoal. Ou seja, um pouquinho mais de R$100,00, eu consegui todos esses filmes aqui para a coleção. Então, claro, lógico, valeu a pena esse surto. Coloque aqui embaixo, nos comentários, os filmes que vocês conseguiram. E se vocês compraram após o dia 30, também conseguiram esse desconto miraculoso. É isso aí, pessoal. E caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica. Compartilha com os amigos esse vídeo e os outros. E siga o outro no cinema nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada aqui à sua direita que tem bastante coisa legal. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá.